Te prepara, meu gaúcho, que vai pintar mudança no Internacional. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e te prepara, meu Colorado, que vai ter mudança no Inter. O Colorado tomou uma decisão importante e preparou uma troca que vai acontecer nos próximos dias de planejamento, de rumo, porque, afinal, as coisas não estão acontecendo. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Te inscreve agora aqui no canal, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações porque todos os dias tem conteúdo novo de Inter para você. A nossa grande parceira aqui é a Amazon.com. Lá nos comentários desse vídeo tem o link que te leva até a loja e entrando na loja, pelo meu link, você garante frete grátis na primeira compra, independente do que você comprar. Está precisando do eletrodoméstico? Está precisando de roupa? Está precisando de eletrônicos? Um videogame novo para o filho, um Play 5? Passa lá. Um ar-condicionado para casa tem também. Qualquer coisa. É só entrar pelo meu link que o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. Agora, bora falar do Inter. Começamos, meus amigos, pela decisão importante tomada pelo Inter. A decisão é, o Inter não vai preservar nenhum jogador da partida contra o Royal Tomayapo, ou Real Tomayapo, escolha como você quiser chamar, na Copa Sul-Americana na próxima semana em casa. Existia a possibilidade do Inter preservar alguns jogadores de olho no começo do Campeonato Brasileiro. Mas isso não vai acontecer. Principalmente porque o Inter não venceu o Belgrano no primeiro jogo. E precisa terminar em primeiro a fase de grupos da Sul-Americana para evitar o play-off contra os times que vêm da Libertadores. O caminho da Sul-Americana pode ser muito mais difícil se o Inter acabar tropeçando e não terminando o grupo em primeiro. Cá entre nós seria uma vergonha não ficar em primeiro no grupo que tem Belgrano, Tomayapo e Delfim, né? Por favor, Internacional, faça a tua parte. Mas a decisão que foi tomada é que não vai utilizar a preservação em nenhum dos seus jogadores. Também porque o Internacional ficaria muito tempo sem o time titular jogar. Imaginando que poderia jogar com todos os reservas. Não jogaria. Só quem não tiver nenhuma condição de jogo é que não vai atuar na próxima semana contra os bolivianos desconhecidos deste time bem pequenininho que não deve fazer grande frente ao Internacional na competição continental. A mudança que está pintando por aí, te liga, uma é certa, as outras estão sendo estudadas. A mudança certa é, o Inter vai atender Eduardo Cudê e vai finalmente utilizar dois atacantes de ofício na frente. Eduardo Cudê, técnico do Inter, tem como princípio tático em seus times sempre jogar com dois atacantes. No Inter, não conseguiu porque o Alan Patrick não tinha como jogar em outra posição. O time acabava ficando capenga e ele precisava jogar como segundo atacante, ele que é meia armador. Agora, com o retorno do Valência que deve acontecer, o ataque deve ser Borré e Valência. Com o Alan Patrick recuando para a linha de três meias, ficando atrás dos dois atacantes com a principal função de municiar esses jogadores. Desde o começo da temporada que o Cudê está ensaiando fazer isso várias vezes ao longo de diversos jogos, ele recuou o Alan Patrick para jogar ali com o Alário e Valência porque ainda não tinha o Borré. Isso é um teste, era uma preparação, era um caminho para o que deve acontecer a partir de agora com frequência no time titular. Daí joga Maurício, Alan Patrick e Vanderson e um volante. Este volante é a segunda mudança que pode acontecer. Ao invés de optar por Thiago Maia ou Fernando, que até jogou como zagueiro no último jogo, o Arangues pode retornar. Neste sentido, o Inter jogaria com um time bem mais ofensivo. Um time com o Arangues, que não é primeiro volante de ofício, mais esses três jogadores ofensivos, Maurício, Alan Patrick e Vanderson no meio, mais dois atacantes. Lembrando que o lateral direito é o Bustos, que já é super ofensivo e que joga lá na frente todos os jogos. Seria uma formação que atenderia o conceito ofensivo de Eduardo Cudê. Vale lembrar que o treinador sempre fala que, na opinião dele, ganhar por 5x4 é muito melhor do que ganhar por 1x0. Então ele não se importa muito em sofrer gols. Ele quer que o time dele faça gols. E é isso que o Inter não tem feito. Então, por isso, essas mudanças ofensivas devem acontecer. A terceira alteração de fundamento que o Inter se prepara para fazer é a entrada do Bernabé pela esquerda. Eu até fiz um vídeo no qual eu te conto que o Eduardo Cudê prometeu oportunidades para ele. Se você não viu, vai na home do canal lá que está lá o vídeo sobre o Bernabé. Isso não deve acontecer de uma vez só. Todas essas alterações, uma depois da outra e tal, porque isso iria expor muito o time. Mas, pouco a pouco, o Bernabé, como lateral ofensivo pela esquerda, também deve receber as suas oportunidades. A verdade é que o Inter passa por um processo de autoavaliação. O que deu errado? Por que o Inter não conseguiu nem chegar na porcaria da final do Campeonato Gaúcho? Por que não ganhou do Belgrano o jogo de estreia na Sul-Americana? Por que a fase é tão ruim? Nessa autoavaliação, o Inter tomou essa decisão que eu já te contei. Vai fazer uma troca e estuda outras alterações. Vai ter coisa até fora de campo, viu? Vai ter jogador saindo, jogador chegando. Mas isso é assunto para outros conteúdos. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. E daqui a pouco eu estou de volta com mais vídeo para você. Tchau!